Vamos lá né, Shiva, eu acho que é o primeiro personagem agora, que ele não colocou o nome aqui na frente, ele sempre coloca Shumatsu no Valkyrie, no caso era pra ter, Tandava Karma WLO, vai falar sobre o Shiva de Shumatsu no Valkyrie, o deus que lutou contra o Tameimon. Raiden Tameimon, que teve três braços arrancados simplesmente, e no final ganhou, essa luta eu tava tudo pro, 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 pro a humanidade, nossa eu fechei, pra humanidade ganhar, tá ligado, nessa luta aqui, mas, a história não foi assim né, ele usou um especial pega fogo, e aí ganhou, bora lá. Bebam água viu crianças Porra derramei água em mim Música Eu vou ter que lutar E aí, porque ele nem queria né Música 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 a cabeça, carrego a esperança de mil deuses dessa era então pra te ganhar veja minha dança de guerra os meus socos vão se tornando mais fortes, sangue fervendo vou esquivar dos golpes o meu corpo em chão, mas após o ritual, o chute na sua face queimadura de alto grau então vou-te pra sossegar o tempo é sentido, o verão é destruição frente as mãos pro Deus diva, diva, diva diva, diva, diva diva, diva, diva esse negócio que na cabeça dele dá na testa dele é um molho, é mano seja divertida, aranha e chamas faz que toda arena, o fim se reprima com a força que tem ou cansa é o topo de toda a índia, o Deus da destruição diva então venha pra cima com tudo que você tem é surpreendente a força que você contém mesmo que arranque meus braços está tudo bem, pois eu sei que seu corpo não está aguentando tão bem acelerando meus batimentos o meu corpo entra e chama em questão de segura vende esse poder nem humano sairá vivo esse é o poder capaz de destruir o mundo não dá na cama seu corpo queimando em cada golpe seu braço batendo eu sou mais forte meu corpo incita você perdendo sua destreça deixa eu te arrancar sua cabeça então quantos braços você quer você é descendida esperão a destruição sinto 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 só se eles quiserem fazer algo bem diferente mesmo encurtar o mangá o anime mas eles poderiam para encurtar a parada não é nem plot twist mas ser uma coisa assim que ninguém espera é que não tem as treze lutas na décima segunda se algum deus tiver dois pontos na frente já era algum lado tiver dois pontos na frente acabou aí não precisa ter a última luta mas isso aí seria mesmo eles não iam fazer isso pra não fazer isso fato mas seria uma coisa surpreendente que ninguém esperaria mas é o que acontece vai ficar para a última luta fato fato eu a primeiramente eu pensei que a humanidade ia ganhar que a humanidade fosse ganhar essa parada né seria muito nem clichê mas seria muito conforme as o andar da carruagem né conforme as o que é para ser no caso a humanidade ganhando porém eu tenho uma teoria que pode acontecer um final diferente o que seria os deuses ganharem né só que pelo fato do que eles viram no ragnarok né no caso do que eles viram das treze lutas eles não escolherem é exterminar a humanidade no caso né que no caso eles ganhariam e aí pra eles não vocês foram merecedores né e tal porque a gente nunca esperaria isso dos humanos e tudo pode ser um plot twist né um finalzinho assim meio interessante né porque ele não ficaria aquele negócio a humanidade ganhou ele mereceu ficar com alguma coisa não os deuses né poderiam ganhar e tudo porém a humanidade é ser vista com outros olhos pelos deuses né que eles não são tipo a apenas os humanos né são apenas aquela rala de gente mas sim pessoas com grande potencial né com grande potencial para se manter vivos né serem merecedores de viver mais mil anos no caso pra vamos supor mais na frente ter uma algo parecido né mais né mais a frente ter algo parecido com ragnarok né enfim quem sabe né quem sabe primeiro agora falando do shiva essa parada na testa dele é um molho mano eu não entendi quando ele ganhou de cabeçada mano porque o cara tem um molho aqui o cara vai dar a cabeçada no outro mano como é que pode isso como é que pode e ganhar na cabeçada porque ele ganhou na na disputa de cabeçada contra o o o tá meimão né raiden tá meimão ele ganhou mano ele ganhou e ele tem um molho na testa mano como é que pode uma parada dessa mano não tem mano não tem sentido isso tá ligado mas o cara é um deus né eu fiquei é falando que o o shiva ganhou mas o raiden tá meimão podia ter ganho mas temos que levar em consideração que o shiva dentre os deuses da índia ele é o mais forte né porque ele chegou no topo mano é mano é falando vendo pela história o shiva né tinha que ganhar porque porra senão o tá meimão simplesmente ia ser mais forte que todos os deuses da índia simplesmente né aí mas a gente consegue ver uma grande diferença entre o shiva e o amigo dele né esqueci o nome dele agora que o shiva ganhou dele sem precisar usar essa habilidade especial que ele teve que usar contra o tá meimão né e ele não sofreu tanto como ele sofreu na luta contra o tá meimão então shiva era exorbitamente mais forte que o o amigo dele lá o outro deus lá né que é o deus da tempestade né né tempestade né não sei aí eu fico me perguntando será se o irmão o amigo dele conseguiria chegar no topo da índia se o shiva não tivesse ajudado ele é uma boa pergunta né será mano será se ele não foi carregado não tem aquele seu amigo que joga com vocês jogos que você tem que carregar ele será se você não tá sendo shiva e ele tá sendo carregado ou ao contrário você ser esse amigo mochila que os outros tem que te carregar fica aí o questionamento pra vocês que vocês às perguntarem